Então, eu acho plenamente possível você ter uma eleição em que o PT não tenha candidato a presidente, o PT possa ter candidato a vice, o PT possa ter candidato a outra coisa. Isso é plenamente possível. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, o companheiro Alberto, na Argentina, ele era um companheiro muito ligado ao Kirchner. Eu vivi com eles. Eu convivi com eles quando eu era presidente. Eu viajei com eles. Ele era uma pessoa de muita confiança do Kirchner e era uma pessoa que tinha uma certa divergência da Cristina. Mas na hora que vai disputar, e a Cristina Kirchner percebe que a rejeição dela era muito grande, ela teve esse gesto de grandeza de falar, olha, eu não vou ser, até porque sendo vice e ganhando, ela seria automaticamente presidenta do Senado. E ela tem tido um comportamento exemplar. É plenamente possível uma coisa dessa acontecer no Brasil. Acontece que você tem que ter um candidato, sabe, que seja candidato a presidente, que tenha a habilidade de tratar os partidos com o respeito que os partidos merecem. Não adianta as pessoas quererem brigar com o PT, porque o PT, sabe, aceita a briga, mas as pessoas têm que levar em conta que o PT é o maior partido de esquerda da América Latina. A pessoa tem que levar em conta que esse PT, apenas com sete anos de existência, esse partido foi o segundo colocado em 94, o segundo colocado em 91, o primeiro colocado em 2002, o primeiro colocado em 2006, o primeiro colocado em 2010, o primeiro colocado em 2014, o segundo colocado em 2018. Ou seja, as pessoas não podem querer que o PT abra mão dessa grandeza que o povo brasileiro lhe deu, a troco de nada. Ou apresentam um candidato maior do que o PT, ou não tem chance. Sabe, veja, a pessoa fala, não, mas eu fiz uma pesquisa no segundo turno, sabe, o Panuso vai ter mais votos do que o Lula. Ótimo, mas o Panuso, para poder ir para o segundo turno, tem que passar pelo primeiro. Se ele não passar pelo primeiro, acabou. O Barcelona achava que era bom, perdeu de 8 a 2, sabe, do Bar de Munique. O Barcelona vai disputar pelo Ligo. O Real Madrid perdeu pelo Lyon, que ontem perdeu no Bar de Munique. Ou seja, então, se alguém quer ir para o segundo turno, tem apenas um problema, tem que passar no primeiro turno. Tem que passar no Enem.